Lembro-me bem Carregado de tristezas e desilusões Os seus braços me acolheram com carinho Suas mãos me afagaram com grande emoção Vi nos seus olhos o fim da minha solidão Você entrou em minha vida como o nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas, mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida como o nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas, mulher linda e carinhosa Os seus olhos sorridentes Me fitaram com ardor O seu corpo uniu ao meu Foi tão lindo o nosso amor Você me deu a quietude Que minha alma desejou Transformou meu inferno em calma Pois um fim na minha dor Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Não me entenda Por que não me fala e tira essa cara Cada vez que eu passo junto a ti Não entendo todo esse veneno Que por aí espalha Quando tem conversa sobre mim Por que tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste, diz, diz Falar tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barraco Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Por que tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste, diz, 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 diz Fala tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barraco Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Um vagabundo, um vagabundo Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Diga que mal te fiz eu Acabou a noite, é mais um dia Eu aqui nessa agonia Esperando você voltar pra mim de novo Sei que fui eu que te mandei embora Mas foi tudo da boca pra fora Estou pedindo pra você voltar De novo De novo eu aqui sozinho e fragilizado Completamente louco, desvairado Pedindo pra você voltar Me sinto um personagem no reprise a mesma história Outra vez pisei na bola E outra vez Te pedindo pra me perdoar Você tem razão Você tem razão Eu sou reincidente e não posso negar Meu lado inconsequente só me faz errar Às vezes eu troco os pés pelas mãos Mas meu coração Me diz que não aceita te perder Me diz que não consegue te esquecer E não vive sem você E não vive sem você Você tem razão Eu sou reincidente e não posso negar Meu lado inconsequente só me faz errar Às vezes eu troco os pés pelas mãos Mas meu coração Me diz que não aceita te perder Me diz que não consegue te esquecer E não vive sem você Sei que fui eu que te mandei embora Mas foi tudo da boca pra fora Estou pedindo pra você voltar De novo De novo eu aqui sozinho e fragilizado Completamente louco, desbairado Pedindo pra você voltar Me sinto um personagem no reprise a mesma história Outra vez pisei na bola E outra vez Te pedindo pra me perdoar Você tem razão Eu sou reincidente e não posso negar Meu lado inconsequente só me faz errar Às vezes eu troco os pés pelas mãos Mas meu coração Me diz que não aceita te perder Me diz que não consegue te esquecer E não vive sem você Você tem razão Você tem razão Eu sou reincidente e não posso negar Meu lado inconsequente só me faz errar Às vezes eu troco os pés pelas mãos Mas meu coração Me diz que não aceita te perder Me diz que não consegue te esquecer Que não vive sem você Você tem razão Você tem razão Eu sou reincidente e não posso negar Eu sou reincidente e não posso negar Tentei me proibir Tentei me proibir Além de me fazer Mas quero time Não orato Sempre me que me p Ursula Depois do que me fez, não era pra eu te amar Ah, meu amor, que raiva que me dá Madrugada é solidão, parece estar vindo alguém Virou alucinação, olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar, mas te quero bem Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor, que raiva que me dá Madrugada é solidão, parece estar vindo alguém Virou alucinação, olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar, mas te quero bem Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer me machucar E me machucar E me machucar Madrugada é solidão, parece estar vindo alguém Virou alucinação, parece estar vindo alguém Virou alucinação, olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar, mas te quero bem Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar E me machucar Me deixo aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos, você finge que não veio Por me ver chorando Por me ver sofrer Mas pode E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar desse vazio do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Mas posso ser julgado Por um pecado de amor Eu não sou a pessoa que você tanto sol Me deixe aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar falar Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Mas posso ser julgado Por um pecado de amor Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu assim Por um pecado de amor Por um pecado de amor Foi de mim Nunca mais Você linda Como vai Não, não posso Entender Eu não quero Te perder Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estão Se divertindo Usando jeans azul Me encontraram Ou outra Eu estava Te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo Pra mim Somente tu Oh minha amada Não deve acreditar Em mil atores Fazendo tempestade Em copo d'água Onde estás? Você sim Você nunca Acreditou Te escrevi Você sim E você nunca Me retornou Onde estás? Pensa em mim Ou será que me esqueceu? Diz pra mim Apesar da distância É só todo o seu Pra mim não faz sentido É tudo ou nada Procuro por você Porque te amo Não sei se continua em mim pensando Só sei que tudo é triste É desengano Sou teu menino Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás? Você sim Você nunca Acreditou Te escrevi Você sim Você nunca Me retornou Onde estás? Pensa em mim Ou será que me esqueceu? Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estão Se divertindo Usando jeans azul Me encontraram Ou outra Eu estava te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo Pra mim Somente tu A minha amada Não deve acreditar Em mil atores Fazendo tempestade Em copo d'água Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás? Onde estás? Amém Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Não sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Tchau, 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 tchau Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Não sabe quando eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste Quer saber onde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Era feliz Você era feliz e não, e não sabia Rapaz, vai ter umas músicas que dão uma dor de cabeça na gente Eu começo a lembrar de umas meninas que a gente já beijou há muitos anos atrás Pelo amor de Deus, hein Oh, sofrimento, sou Eu já fiz de tudo Pra não te perder Liguei com o mundo Lutei por você Já passei a noite aqui Já passei a noite aqui trancado nesse apartamento E a saudade E a saudade vem pisando tudo no meu pensamento Já passei a noite te buscando na minha janela Já passei a noite desejando ter você aqui Eu preciso desse amor comigo Vou ficar com ela Dá um jeito, faça alguma coisa Vem cuidar de mim Vem que seja uma noite apenas Cuida de mim Dá um jeito, rasga o meu peito Cuida de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A épa do meu paraíso Meu anjo azul, meu bem Vem querer Nem que seja uma noite apenas Cuida de mim Dá um jeito, faça alguma coisa Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A épa do meu paraíso Meu anjo azul, meu bem Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Despedir de você Suas forças eu deixei na sala Perto da TV Pode entrar que a porta está aberta Deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça Depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas Da casa não quero que volte Vai embora, procure seu rumo Encontre sua sorte E não deixe mais ligar pra mim Que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria Estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça, por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delente os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Oi, só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta Deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça Depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa Não quero que volte Vai embora, procure seu rumo Encontre sua sorte E não deixe mais ligar pra mim Que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria Estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça, por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Me esqueça, por favor Me ensina do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Não há melhor remédio pro mal de amor Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Beja a minha boca e eu me entrego todo Ela faz de tudo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda Mas é um caso louco Ela é casada Mas quer separar Então deixa seu marido E me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Pode vir pra cá Sou seu defensor E vou te proteger Perdeu Perdeu Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu 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 Todo It Yup Ela fazendo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda Mas é um caso louco Ela é casada Mas quer separar Então deixa seu marido Vem me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas forças Pode vir pra cá Sou seu defensor E vou te proteger Você é meu amor Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu dou o que ela quer fazer Você é meu amor Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu dou o que ela quer fazer Valeu! Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor, por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Obrigado, gente Obrigado, gente Se o amor que morreu dentro dela Do seu amor que morreu dentro dela Se você quiser me beijar Sofrendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Se o amor que morreu dentro dela Se quiser me beijar Se você quiser me beijar Gente, eu me beijar Se o amor que morreu dentro dela Se o amor que morreu dentro dela Porque eu me beijar ou nunca mais Sem ter porquê Não Posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ama agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ama agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora Saudade Assusta mais que um furacão É um vírus que meu coração Com ele não consegue conviver Ai meu Deus É muito difícil resistir Tantas noites sem dormir Preciso resolver essa paixão Minha luz Minha vida É meu alento O sol que me aquece Meu sustento Meu mundo Teu amor me comporta e me ilumina Meu anjo protetor que me domina Meu oceano Abri meu coração Abri meu coração Só pra você Não me faça mais sofrer Eu estou te esperando Saudade Saudade Assusta mais que um furacão É um vírus que meu coração É um vírus que meu coração Com ele não consegue conviver Ai meu Deus É muito difícil resistir Tantas noites sem dormir Preciso resolver essa paixão Minha luz Minha luz Minha vida Meu alento O sol que me aquece Meu sustento Meu mundo Teu amor me comporta e me ilumina Meu anjo protetor que me domina Meu oceano Meu oceano Abri meu coração Só pra você Não me faça mais sofrer Eu estou te esperando Minha luz Minha vida Meu alento O sol que me aquece Meu sustento Meu mundo Teu amor Teu amor me comporta e me ilumina Meu anjo protetor que me domina Meu oceano Meu oceano Abri meu coração Só pra você Não me faça mais sofrer Eu estou te esperando Abri meu coração Só pra você Não me faça mais sofrer Eu estou te esperando Essa é pra quem gosta de beber pinga Viu gente Os cachaceiros de plantão Se escapou que gosta de empinhar a cara na cachaça Que não tem juízo nenhum Essa é pra vocês Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração E como esse olhar negro De menina Me fez nascer no peito Outra paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando os teus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De terá comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa A deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando os teus olhos bonitos Perdi tudo nos meus Perdi tudo nos meus E vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com beijo que eu tenho Com beijo nos meus Com beijo nos meus sonhos Princesa A deusa dos meus pensamentos A deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo Pra poder um pouco te ver Fallo que eu tenho Falo que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba que te quero, eu morro de saudades Sem você aqui, eu morro de saudades Sem você aqui Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba que te quero, eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não tinha Um passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pringo É letra C que está sofrendo Quero ver conversar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pringo É letra C que está sofrendo Quero ver conversar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descubriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não tinha Um passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pringo É letra C que está sofrendo Quero ver conversar Quero ver conversar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pringo É letra C que está sofrendo Quero ver conversar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Mário CQs Moral CQs Moral Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não veio Por me ver chorando Por me ver sofrer Mas pode E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Desse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver Chorar pra cá Por meus enganos Não vou brincar Te amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor Que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que te machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos Você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Por meus enganos Não vou brincar De amar Eu vou deixar falar Vou esquecer de tudo É bem melhor Que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado De amor Não vou brincar De amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor Que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado Por um pecado de amor Por um pecado Por um pecado De amor A CIDADE NO BRASIL 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 Música Saudade Música A CIDADE NO BRASIL 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 Música Me deixo aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não veio Por me ver chorando Por me ver sofrer Mas pode E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar desse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que te machucar Pedindo pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Por um pecado de amor Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedido pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Por um pecado de amor Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pra que se machucar Pedido pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Por um pecado de amor Por um pecado de amor Número, que você tanto sonhou Ou a pessoa Té, você tanto Yaz advisors Ou a pessoa Té, você tanto 있어요 Olha, estou tentando entender Seu adeus E o que mandou me dizer Que acabou o amor Que o amor acabou Que o amor acabou Que o amor acabou Olha, estou tentando aceitar Seu adeus E o que mandou me avisar Que acabou o amor Que o amor acabou Que acabou o amor E o amor acabou Vou vivendo de lembranças Por ali Quem sabe um dia você canse E volta pra mim Não acabou o amor O amor não acabou Não acabou o amor O amor não acabou Olha, estou tentando aceitar Olha, estou tentando aceitar Seu adeus Seu adeus Vou vivendo de lembranças Por aí Por aí Quem sabe um dia Um dia você canse E volta pra mim Não acabou o amor Não acabou o amor E o amor E o amor E o amor E o amor Pode ter sido motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer, meu rei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero louvar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Que eu te peço perdão Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer, meu rei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero louvar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher E os seus beijos de novo Amor que não aceitou Amor que não aceitou Uma outra Uma outra Uma outra Uma outra Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado Sou complicado, louco, inconsequente E meus defeitos Você finge que não vê Por me ver chorando Por me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Desse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Por meus enganos Não vou brincar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor Que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que te machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de vagas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor commando em pedo que você te envio Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sorrir Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar falar Do que te ver 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 Do que te ver